Olá, Comprade! Vamos ver qual é a sua carta para finalizar tomando o vinho fortificado. A trepadeira. Faço bastante dessa carta. Eu acho que falta bastante também nas pessoas hoje em dia. A videira é uma planta trepadeira, flexível e adaptável. Pode crescer na vertical ou ser conduzida em diferentes sistemas de condução. Originária do deserto, mas hoje está adaptada aos mais diversos climas. No Brasil, no momento que eu escrevo esse texto, temos a planta adaptada às nossas mais diversas condições climáticas, exceto na região norte. Também não seria impossível. E essa carta nos ensina a lição de Charles Darwin. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, somente por essa adaptação, que a vinha foi difundida, disseminada pelo mundo todo, que ganhou essa força e que a gente toma o vinho até hoje. Então, por conta dessa adaptabilidade. Se ela se manifestasse de uma única maneira, não sobreviveria. E muito provavelmente você não teria acesso a esse vinho que tem na sua taça hoje. A pandemia e essa nova era vem para nos ensinar que não estamos no controle. Independente de onde estejamos, do que construímos, todos temos que nos adaptar às novas realidades e cenários que se apresentam. As adversidades vêm, só mudam de forma. E você, quando dará o braço a torcer? Hora de se adaptar, né? É hora de tomar esse vinho fortificado aí, dar uma maciada para encarar a mudança, tá bom? Então, vamos lá.